Bom, meus amores, agora nós estamos na segunda parte do passeio aqui no Rio de Janeiro e viemos conhecer a famosa praia de São Corrado. Hoje o mar está muito agitado, embora está uns 25 graus mais ou menos, está até quente. Mas muito bonita a praia. Ali em cima nós temos o Morro dos Irmãos, que é ponto de voo de Azadella. Morro dos Irmãos Morro dos Irmãos Olá, meus amores, estou de volta com o passeio do Rio de Janeiro e agora nós estamos aqui no mirante do Leblon. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do tom da água. Hoje o sol saiu lindo, 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 lindo e o tom da água está incrível. Azul turquesa. Três tons de azul a água aqui. E ali atrás nesse morro nós temos a comunidade Vidigal. Aqui o tio Fih, o meu amor. Aqui o tio Fih, o meu amor e o outro meu amor, meu filho Nicolas. Olá galera, continuando o passeio no Rio de Janeiro, agora nós estamos na praia de Ipanema. Mas o dia praticamente passou muito rápido e nós não vamos conseguir conhecer Copacabana. E também o morro do forte vai ficar pra outro dia. Então, agora eu estou mostrando um pouquinho da praia de Ipanema pra vocês. Já são quatro e meia da tarde. Bom, meus amores, e agora nós estamos então na praia de Ipanema e vamos finalizar o vídeo aqui mesmo. Porque o sol já está indo embora, já está um friozinho bem grande aqui. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado junto comigo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.